A comissão deputado Marco Maia do PT do Rio Grande do Sul abriu mão das perguntas que iria fazer já que o depoente Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras, já disse que não iria responder a nenhuma das perguntas reservando-se o direito de permanecer calado. Com a palavra agora o deputado Onyx Lorenzoni, dos Democratas do Rio Grande do Sul. Que me abasteceu a competente assessoria técnica da bancada dos Democratas e que poderia... Deixa eu só pedir licença, é uma questão de ajuste técnico-administrativo. Tem um colega meu aqui que está com a máquina exatamente me fotografando nesse momento. A sua presença em pé está impedindo que eu veja o reloginho. Se você conseguir uma localização melhor que eu possa ver o relógio para que eu possa administrar melhor aqui. Tem outro aqui atrás, ô presidente. É, mas aqui eu estou de costas. Mas só é bom disso, presidente. Obrigado, obrigado a vocês. Com a palavra, vossa excelência, retomo o tempo... Bom, presidente, 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 posso ir? Pode. Bom, nós temos uma competente assessoria técnica reconhecida por todos os partidos aqui na casa e a maioria absoluta dos questionamentos que eu teria para fazer, eles são questionamentos que estão baseados em quebras de sigilo fiscal e bancário. O que impediria que fosse feito diretamente numa sessão aberta, pelas razões já expostas aqui por outros parlamentares. Quando nós vínhamos caminhando para cá, eu encontrei com a vossa excelência, o nobre relator, nós comentávamos, vossa excelência comentava que essa já supera a minha décima CPMI. CPI, perdão. Existem algumas que não eram mistas. E sempre que bandido veio em CPI, usou desse expediente. Ou seja, usou do expediente de não falar. Todos os bandidos que eu tive a possibilidade de verificar, depondos em CPIs, usou desse expediente. Então, eu quero dizer que nós estamos diante de um bandido. Não é nem vossa senhoria, muito menos o nobre depoente. É bandido. Porque saqueou a Petrobras. E eu, como não posso usar aqui os documentos, eu quero só usar elementos históricos. O senhor Paulo, quero voltar a Roberto Jefferson, na tribuna da Câmara, muitos parlamentares que estão aqui vão lembrar. Ele abriu a mão, cinco pontos de sustentação do mensalão deles era a Petrobras. 2005. Que nós não conseguimos investigar. Porque o governo da época não deixou. Deputado Júlio Delgado vai lembrar do que eu estou dizendo agora. Nenhuma nomeação do primeiro governo do presidente Lula, ainda mais na diretoria de abastecimento da Petrobras, passaria sem o amém de José Dirceu. Portanto, para chegar na diretoria da Petrobras, o bandido que está sentado nessa sala aqui, ele foi suportado, avalizado e bancado por José Dirceu. José Dirceu é o mesmo homem que rompeu com Roberto Jefferson porque o juiz Sérgio Moro comandava uma investigação chamada Bicon Hill, aonde em agosto de 2004, próximo de 20 e poucos doleiros, entre eles Alberto e o Céu foram presos. E aí Dirceu não podia mandar o dinheiro para pagar a conta que ele tinha com o Roberto Jefferson. E o Roberto Jefferson cobra do presidente Lula e o presidente Lula manda dar uma diretoria em furnas. Porque, e naquela diretoria, Dirceu não quis romper o acordo político existente e por isso que o Mensalão vem à tona. A minha dúvida é zero, desde o trabalho feito na CPI dos Correios, de que o senhor Paulo Roberto Costa foi colocado na diretoria de abastecimento pelo senhor Janene, que pilotava naquela época um esquema de corrupção ligado ao Mensalão sobre comando e supervisão de José Dirceu. E o que é mais interessante ainda na linha do tempo que nós fizemos é que a ministra de Minas e Energia referenda e suporta as operações de Paulo Roberto Costa. Depois, como ministra-chefe da Casa Civil, vai presidir o Conselho de Administração da Petrobras. E o deputado Embaçaí mostra uma foto afetiva, carinhosa, da presidente Dilma ao lado de Paulo Roberto Costa. Como é que Paulo Roberto Costa, depois de dois anos atuando na Petrobras, pós-escândalo do Mensalão, deputado Júlio Delgado, ele é chamado de Paulinho pelo presidente Lula. Por quê? Porque o esquema das empresas de publicidade foi derrubado, mas se ganhou um esquema mais lucrativo, mais competentemente desenvolvido e que rendia dividendos ao esquema criminoso. O que eu quero dizer aqui, publicamente, é que o governo do presidente Lula, da presidente Dilma e o PT não aprenderam com o Mensalão, não aprenderam porque lá foram a ação, foram ao Supremo Tribunal Federal, foram condenados, mas o esquema é o mesmo. Se nós formos aqui, aonde estava Genival do Quadrado? Lá no Mensalão. Aonde está Genival do Quadrado? Operando para a lavagem de dinheiro feita nas operações de Paulo Roberto Costa. Então, presidente, eu quero terminar, eu quero terminar... Termine, por favor. Terminar dizendo o seguinte, presidente, eu lamento de que nós não tenhamos aqui conseguido levar para uma sessão que permitisse minimamente o uso das informações que nós temos aqui, que poderia ser muito útil ao relator e à própria CPMI. E eu quero afirmar, nós estamos diante da continuidade e do braço indicado por Roberto Jefferson do Mensalão. O Mensalão não acabou com o Marcos Valério. E eu quero terminar, presidente, dizendo o seguinte, eu apresentei a convocação de Marcos Valério. Por quê? Porque a conexão será direta com o senhor Paulo Roberto... E não que sejam menos importantes... Um segundo encaminhamento... O Ministério do Santos... No meu estado de São Paulo...